Tenta mostrar ela, pepando aí, ver. Ó, vou dar um zoom nela. Por baixo do papo dela, acho que. Aí a barba foi que tá na mão, já. Aí aqui também, aqui, xa. Viu, barba? Vem que filmar, vem que filmar, tá puxando o meu aqui. Deu uma coxadinha no, no, coisa. E ela pega bem, assim, acho que, mano. E aí, portar a mão na mão. Tchau, tchau, tchau. Ah, é só um... Ah, não vai, não. Ah, não vai, não vai. Ah, não vai. Ah, não vai.